A vida me disseram que as nuvens não eram de algodão A vida me disseram que os ventos às vezes erram a direção O juízo para tampar, o intervalo da escuridão Uma estrada de primo raro, um disparo para o coração A vida evita o fim de garotos de verdão O invierno no país sedento é um momento de pirâmides Os olhos que poderão ser, os olhos que poderão ser A vida me disseram que eram os nomes da situação Sem que eles me deram, as chaves que abrem essa prisão Tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum A vida me disseram que os ventos às vezes erram a direção Sem que eles me deram, as chaves que abrem essa prisão A vida me disseram que os ventos às vezes erram a direção E aí Amém. 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 Amém.